Pelo brilho no beat Daqui eu to puto Mario viajou bem nessa vibe Oh shit no la Rappers todos estão em beef Oh shit no la Essa promo diz que Tempo dezembro Sembra bole com a minha clique Irei ire É dezembro Esses putos pães andam a nível da minha clique Save as Jegros batizado Gratidão a Jesus Cristo Deus é pai não é padrasto Viajo bem nessas navas A live continua assim Freestyle e brebe É só disparar O brilho tá fazendo confusão Nesses dramas querem me matar Só que eu sou eterno Quem me protege não dorme Deus tá acima de tudo e todos Gratidão pelo beat check O brilho tá a ofuscar Sete mon fuck Nós estamos A brilhar na escuridão Tipo Secret Concebe Service Checker Tão a bolem a fazer rally Com o puto Cali Já ninguém vai conseguir dormir a clique Porque Quem me protege não dorme Deus tá acima de tudo E todos Uau Esse brilho tá a fazer confusão Esse brilho tá causando erupção Esses rappers tão em beef Tipo promo em dezembro Check Irei Irei é dezembro Mas o puto continua nice Maninca E esses putos sabem como o flow continua a pular o tipo Rex Ou shit no la Pra falar do toy toy Rex Como é que esses putos dizem tão altura Essa minha clique porra tá a levar sempre a loucura Com Deus em mim Espírito Santo Me enchendo sempre Dele mesmo Haha Saibas Saibas Oversele continua Uiu uiu Saibas Saibas Vibes da hora Bré 2023 Continua 2023 Continua Continua Irei Irei Valeu Arlecheque no beat Valeu Arlecheque no beat Arlecheque no beat Yeah